Sabemos que o Roberto, portanto, não fala muito, muito português, mas percebe, não é assim? Entendo, sim. Entendo. Como é que começou todo este fascínio pela dança? Sabemos que o folclore, integraste um grupo folclórico de Oakville. Quando eu era criança, eu estava num rancho folclórico em Oakville, e meus pais sempre trouxeram-me para as festas em São José, em Oakville, e em Toronto, e sempre foi, sempre gostou a música, e sempre gostou de dançar com meu mãe e meus primos, e pronto, e sempre gostou de outras várias músicas tamanhas, as da espanhol, e pronto, e foi mesmo numa grupo espanhol que a gente estava dançando salsa. Como está trabalhando com o Roberto? É difícil? Às vezes, não é fácil. Mas, mas, overall, é divertido. Ele é ótimo. Como você trabalha com a gente? Sim, nós começamos a competir em um ano e meio atrás, a primeira vez em 2014, em 2014, em 2014, eu acredito. E aí, três meses depois, nós ganamos a primeira World Cup, e então, nós tivemos que tomar um long break, porque do acidente que aconteceu, e aí... Can você nos contar sobre o acidente? Sim. O que foi difícil para você? Então, o que aconteceu é que nós tivemos um accidente em practice, e o que aconteceu é que eu realmente acabo com a broken neck, mas, depois de um ano de half a ano, depois de uma cirurgia, depois de uma recuperação, eu acho que eu estou em volta ao normal agora, que é ótimo, mas, sim, foi definitivamente uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer. Você não está esperando para recuperar? Não, claro, eu sempre estava positiva, eu sempre sabia que eu ia recuperar, eu nunca tive nenhum dúvida, eu acho. Você nunca desiste? Sim, basicamente, eu nunca desiste. Roberto, agora vamos falar um pouco também em português, para falar aqui também, essa é toda a ligação que continua a haver também com a comunidade portuguesa, não é? Sim. Continua a haver toda uma ligação, nomeadamente na sua área, onde reside? Sim, os meus pais, ele era mordomo, a igreja é o que viu, e sempre ajudou nas festas, todos os dias, todos os domingos, sábados, sempre tinha as festas, e sempre fui lá, e agora, sábados, já vão fazer a festa de São José, e eles saíram, e sou o filho do Joaquim Coresma, e pronto, está tudo cheio. E vão participar, portanto, com a Dária, não é? Vão participar também nesse mesmo evento. Ah, sim, ah, sim. A Dária, que há pouco estava a dizer que tiveram um acidente grave, precisamente há um ano, quando estavam a praticar, portanto, em um sayar, ela que poderia ter ficado com lesões graves, portanto, e há lá dizer que nunca perdeu a esperança, e que lutou sempre para ficar boa, e passado alguns meses, estiveram em Miami, e sagraram-se novamente campeões do mundo de salsa, portanto, nesta categoria salsa amateur on one, agora falta também subirem de escalão, irem para a categoria de profissional, profissional. Profissional, sim. Não é assim fácil, porque o profissional tem que saber tudo, todas as danças, todas voltadas, e para a gente, isto é uma coisa que a gente faz ao lado, porque já é um hobby, que a gente só me gosta, e eu tenho trabalho, e ela tem o trabalho dela, e não sei como é que a gente vai fazer. Portanto, fica aqui também esta informação para todos aqueles, não só vendos que não se sabem, mas o nosso convidado, o Roberto Quaresma, é carteiro de profissão, e que consegue conciliar também esta atividade da dança. I think he works in a post office. Yeah, he has two jobs. I have no idea how he finds time to practice with me. E o profissionalismo, portanto, nesta categoria da dança é mais complicado? Oh, sim. Treinam quantas horas por semana? Quando era para esta competência, era uma hora por dia, uma hora por quatro horas por dia, para a gente. One hour each day? Yeah, quase, certeza. Para ser preparado, mas para ser um profissional tem que ser quase quatro horas por dia, para puxar, puxar, e tem que fazer mais pressa e mais rápido. Are you ready for that step? Professional? Oh, to go professional? Not yet. I don't know. It takes definitely a lot of, a lot more than what we have been putting in. So, we'll see how it goes. Maybe. Never say never. Never say never. Exatamente. Portanto, estamos aqui a falar com estes nossos convidados, nomeadamente Roberto Quaresma, o uso descendente, e também a Dária, que é a sua parceria, eles que já por duas vezes sagraram campeões do mundo de salsa nesta categoria, salsa amateur on one. Que mensagem também querem deixar aqui, todo o auditório da Servo Rádio, a final message to our listeners? É só para pessoas nunca deixam uma coisa que é que eles gostam, um passion que é que eles sempre gostam, e também o que é que a gente conheceu quando ela partiu o pescoço, como é que se diz? Never give up. Sempre, nunca sabe, às vezes o Deus é que, é que controla isso tudo, mas nunca, nunca se diz, nunca pode fazer nada. Dária. And for me, I just wanted to, you know, the reason we're sharing the story is because we wanted to inspire other people who are going through challenging difficult times, that there's definitely the light at the end of the tunnel, and, yeah, seriously, never give up. Always stay positive, and then everything will be great. Thank you very much for being here. Thank you. Obrigado. que continuem também a participar em muitos mais espetáculos, e que este ano consigam-se a ganhar-se novamente campeões do mundo. This year, again? Nunca sabe, nunca sabe. Sorry? About the world championship. Yeah, exactly, we'll see, we're not sure yet what's going on, but we'll do our best, and, yeah, we'll just take it step by step. Muito obrigado mais uma vez, foram-se os nossos, thank you very much, foram os nossos convidados aqui em 88.9, Roberto Quaresma, e também da área Nova, Oze Lova, o parque conquistou por duas vezes, a Taça do Mundo de Danças Latinas, nomeadamente no segmento de Salsa Amateur on One. Foram os nossos convidados aqui em 88.9. This is 88.9 SERV-FM, Toronto's multicultural supermix. You are listening to 88.9 SERV-FM, Toronto! Toronto!